Caldeirão, 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 caldeirão Do santo amaro, agora então Vou se envolver no saco, pode Dá camisa 10 aí pro DJ sorriso porque ele merece Bata no peito com um categoria Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, se eu empurrar mais barulho Vai empinar na porrada xerega quicando gostosado gemendo nos claros Ah, agora é só cachorrada Vai empirando a porrada xerega, quicando, gostando, gemendo, mexendo Vai empirando a porrada xerega, quicando, quicando Em tem com a porrada xerega in shut caption Olá meus amigos, já vem sobrinho, nyou to Harry Bill Já vem trabo lá, mgoats con cherega, quicando ентаquista tudo começou no santa mar quero ver você senta quero ver você sentar e rebola Quero ver você sentar Senta, 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 senta E tô pintando o tio, vai começar a brincadeira Só no som da batida, tô tão baixando Com a copa quebra no setor balançando De um lado pro outro pro quarto Pra sala da sala pra lá de uma dança embalando Me preferir Santa, santa, santa Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavão Rebolando devagar, tô vai sentando Vai sentando Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavão Rebolando devagar, tô vai sentando Vai sentando Visão meus amigos Capim pra bonitura Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo De um lado pro outro pro quarto Pra sala da sala pra lá de uma dança embalando Me preferir Seguiria, seguiria, seguiria Santa, 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 santa Santa, 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 santa Fui por Santa Mar Olha só o caixarequinha Ressado wup eowieca U, 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 u que mal, u que mal, u que mal Eu pego as muleradas pra sentar no meu pal U, u, u que mal, u que mal, u que mal Eu pego as muleradas pra sentar no meu pal Peta no pal, peta no pal Deixa o cantar aqui pra dar um virsiniz Peta no pal, peta no pal Preta que senta e que senta no pau Ela casou no santo amaro, foi estrompo que sorriu Que bu que buta sapada, elas querem sentar no me sentar No me sentar, no me sentar, no me sentar Baile de santo amaro Baile de santo amaro O gaú, o gaú, o gaú Cometa a chota, comete o pão O gaú, o gaú, o gaú Cometa a chota, comete o pão Tá no cu, tá no cu, tá no cu, pira Tá no cu, tá no cu, tá no cu, pira Passa a gilete, deixa na régua Mais tarde o pai vai tacar, pica nela Passa a gilete, deixa na régua Mais tarde o pai vai tacar, pica nela Toma de toma, 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 toma tá Piquezinho, piquezinho E se liga na vinha, então vai sentando, então vai sentando, então vai sentando, então vai sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Mas a cara tem que durar, intimada, esse tambor, esse é o bairro do salgabado Pelo som da batida, eu tô tampa, xeraca, copal, vai quebrar nessa torre balançando Os malvalho é os malvada De um lado pro outro, no quarto, pra sala da sala, pra laje, na dança igualando É preferível, vem, vem com o salgabado Fizou meus amigos, já vem brabo, meu duro Agora abrindo, é só o Claudio e tem Lourenço, tem, tem, tudo Se chamar os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavoca, rebolando devagar Então vai sentando, vai sentando Solta o tamborzinho, volta o tamborzinho Santa, 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 santa Vem, 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 vem Vem pro Santamaro, 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 Santamaro Eu sou de Pai Eu sou de Pai Eu sou de Pai Eu sou de Pai E mais bolodão, bolodão, bolodão Que eu ia ser lavado, rapado E vai dar o seu alívio, só que eu vou deixar Os malvados é os malvados É no som da batida, eu tô tomando cheirada com o povo Quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra laje, na doença, embalando Vem, 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 né? Vem, 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 vem Vem pro Santamaro, Santamaro, Santamaro Com o baile do Santamaro Baile do Santamaro Vai balançando na bunda Vai balançando na bunda Uma poupa de cada vez Balança, balança Bumbu Balança, balança, balança Vai balançando na bunda Uma poupa de cada vez Vai balançando na bunda Vai balançando na bunda, uma poupa de cada vez